Agora, o nosso diálogo aqui da nossa matriz, que vai ensinar uma peça aqui pra vocês. Rapidinho, por favor. Obrigado. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nosso Cristo e nosso Senhor está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, vocês estão loucos. O sepulcro está vazio, eu vi o nosso Senhor, ele disse que vai subir para o nosso Deus e nosso Pai. Você está louco, Madalena. Todos vocês estão loucos. Você não crê? Eu não acredito. Você está louco, Madalena. Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Mas se eu não ver as máquinas dos pregos me tocaram ao seu lado, eu não acreditarei. Você está louco, Domène. Eu não acredito, eu não acredito. Jesus ressuscitou. Eu só acredito o seu ver com meus nossos olhos. Aí eu crerei que ele está vivo. Jesus está vivo. Vocês estão aqui? Eu estou tão louco. Eu estou tão louco. Senhor. Senhor. o Espírito Santo. Senhor! Tu estás vivo, Senhor! Toque-me, Tomé. Veja com teus próximos olhos que sou eu. Tomé Ainda continua crendo no que ver. Bem-aventurados são aqueles que crerem sem ver. Pois eles terão a vida eterna. E que a paz deste domingo de Páscoa esteja convosco em todos vocês. Para quem sabe. que eu quero mais Senhor, que a paz desprezou. Que a paz desprezou. Que a paz desprezou. E vocês não podem acabar Muito Deus se larga A grande proteção Medar o mar, a grandeça Já não mar com o nascimento Em tudo isso Já euqueto, já eu amo Então senhora em todos Vamos adorar Sim, ressuscitou o abismo da morte, ele nos salvou Sim, ele venceu, basta olhar de onde nos tirou Sim, ressuscitou o abismo da morte, ele nos salvou Sim, ele venceu, basta olhar de onde nos tirou Sim, ele venceu, basta olhar de onde nos tirou Atuando e organizando Estava de palmas, eu estou com certeza de que o teatro esteja acompanhando Aqui na paróquia, todos esses dias, na semana sábio, desde o domingo de Ramos Que agradecem realmente as brilhantes apresentações Que eles realizaram, como eu disse, durante todos esses dias A brilhantando, fazendo cada um de nós mergulhar De maneira mais profunda dos mistérios da fé, da maior paixão E nisso eles são de Jesus Cristo Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!